Quero viver sempre desgastada, Embora abandonada, até morrer. Porque a vida de quem ama, É sofrer, é sofrer. Quero viver sempre desgastada, Embora abandonada, até morrer. Porque a vida de quem ama, É sofrer, é sofrer. Quero viver sempre desgastada, Eu também sofri, eu tenho me enganado. Hoje vivo sem pensar, Porque não quero mais este sol pesado. Quero viver sempre desgastada, Embora abandonada, até morrer. Porque a vida de quem ama, É sofrer, é sofrer. Quero viver sempre desgastada, Embora abandonada, até morrer. Quero viver sempre desgastada, Porque a vida de quem ama, É sofrer, é sofrer. Quero viver sempre desgastada, Embora eu abandonada, Tinha mais prazer, Não digo a morrer nada. Agora eu sou bem feliz, Amor, pra mim não quero, Que vira sura que eu fiz. Música Bonito eu tô agora. Música Música Música